Sem chuva, com chuva, sem chuva, com chuva. Eu sou o Sunny e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui para o canal. Então galera, hoje é um vídeo muito diferente porque eu queria fazer um vídeo mostrando como seria o Clash of Clans se tivesse chuva, se existisse a opção de cair chuva no jogo. Então galera, vocês podem ver que está chovendo agora aqui no jogo e eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou fazer dois ataques, um com o Lava Lunium que é balões, cérebros e lava hounds e depois um ataque com o Goal Wipe, Golems, P.E.K.K.A.S e magos. E vamos ver o que vai acontecer, esses dois ataques vão ser com a chuva acontecendo, essa chuva que eu estou fazendo aí no vídeo é com uns truques de edição que eu consigo fazer um pouco de chuva e também com os efeitos sonoros de chuva também. Então galera, e depois no final fiquem ligados que eu vou fazer uma pergunta aí sobre o que vocês acham disso, de cair chuva no jogo. Então fiquem ligados até o final do vídeo, então galera, é isso, vamos para o primeiro ataque com chuva no Clash of Clans. Nossa, parece que parou de chover, peraí, peraí, deixa eu ativar a chuva, pronto, agora sim, então vamos começar o ataque com a chuva aqui, tem bastante ouro nesta vila, então vamos ver se consigo boa parte desse ouro. Então vamos começar o ataque com os Lava Hounds, então deixa eu colocar os Lava Hounds e agora os Balões, vamos Balões e daqui a pouco eu coloco os Feitiços de Fúria. Pronto, Feitiços de Fúria aqui e outro Feitiços de Fúria aqui, agora a gente vai ter que colocar os Servos e depois de colocar os Servos a gente vai ter que usar os Feitiços de novo. Então vamos colocar um Feitiços de Fúria aqui e deixa eu parar com essa Torre Inferno que está destruindo meus Balões. Deixa eu colocar um Feitiço de Veneno para destruir as Tropas do Castelo do Clã e vamos ver se os Servos conseguem pegar o ouro desses Depósitos. Então parece que eles conseguiram destruir esses Depósitos de Ouro exatamente, vou colocar um Feitiço de Gelo aqui para parar com essa outra Torre Inferno e um pouquinho também com essa Tesla que estava tentando destruir os meus Balões. Então esses dois Depósitos de Ouro que sobraram eu vou tentar destruir com os meus Heróis. Então agora eu vou colocar o Rei Bárbaro aqui e a Rainha Arqueira aqui também e vamos ver se vocês vão conseguir pegar esse resto de ouro que sobrou. Então vamos ver se vocês conseguem. Parece que a Rainha Arqueira conseguiu quebrar uma camada de muros e vai conseguir atirar diretamente no Depósito de Ouro que é muito bom. Então eu vou ativar a habilidade da Rainha Arqueira, ela vai destruir aí o Armazém de Ouro e agora vamos ver se o Rei Bárbaro vai conseguir quebrar esse muro. O Rei Bárbaro, aí saíram os Esqueletos o que não é nada bom porque isso acabou distraindo o Rei Bárbaro e agora vai ficar travado no muro também. Rei Bárbaro, Rei Bárbaro, eu acho que eu vou ativar a habilidade do Rei Bárbaro, ele vai destruir o muro mas aí ele não vai conseguir chegar, ele vai ficar travado em outro muro. Então deixa eu cancelar aqui para salvar aí o Rei Bárbaro, mas pelo menos eu consegui 305 mil de ouro que é muito bom então. Galera agora chegou a hora de fazer um ataque com a estratégia Go Wipe, então vamos ver se eu vou conseguir. E na chuva né, com chuva também, com chuva, que nem esse ataque que eu acabei de fazer, vai ser com chuva também. Então galera agora vou atacar com a estratégia Go Wipe e ver se consigo um bom resultado e também alguns recursos, então vamos ver. E antes disso deixa eu ativar a chuva agora. Pronto, agora tá chovendo, a gente vai procurar uma vila para atacar e já volto. Pronto, então galera, encontrei uma vila com muitos recursos e vamos ver se eu vou conseguir um bom resultado. Olha que eu não sei muito bem como atacar com essa estratégia, então vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Então vamos começar por aqui galera, vamos começar por aqui colocando os dois Golems. Primeiro exatamente um Golem aqui e um Golem aqui. E agora galera, a gente vai colocar alguns Quebra-Muros e depois o Fetício de Salto aqui. Pronto, Fetício de Salto. E agora a gente vai colocando os Magos, cuidado Magos. Vamos Magos, pronto. Magos, Magos, Magos e mais Magos. Pronto. Agora a gente vai colocar as P.E.K.K.A.s, são 4 P.E.K.K.A.s, as Tropas do Castelo do Clã. E daqui a pouco eu vou colocar um Feitiço de Fúria aqui para ajudar as Tropas. Então vou colocar mais Quebra-Muros para quebrar esses outros muros. Vamos, pronto. E vou colocar um Feitiço de Gelo aqui na Torre Inferno para parar com essa Torre Inferno. Então vamos ver por onde as Tropas vão ir. Parece que algumas Tropas estão desviando, não sei se isso é bom. Acho que não é bom isso daí, acho que não é bom. Então vou colocar um Feitiço de Fúria aí para ajudar essas Tropas. E vamos ver. Daqui a pouco eu vou colocar o Rei Bárbaro e a Rei Arqueira. E acho que vou colocar agora o Rei Bárbaro e a Rei Arqueira. E vamos ver para onde eles vão ir. Galera, não sei o que eu estou fazendo. Eu não costumo atacar. Eu nunca ataquei com essa estratégia. Não, uma vez eu taquei. Mas eu não costumo atacar com essa estratégia, quase nunca. Então por isso que eu não sei o que eu estou fazendo. Mas tudo bem. Vamos ver. Deixa eu colocar o Rei Bárbaro. A habilidade do Rei Bárbaro daqui a pouco. Então vou colocar a habilidade do Rei Bárbaro agora. Pronto. Rei Bárbaro ativado. Está destruindo tudo. E agora a habilidade da Rei Arqueira daqui a pouco vai ser ativada. Então a habilidade da Rei Arqueira ativada. E agora vamos esperar um pouquinho mais. Cuidado com o bomba gigante que explodiu aí. Quase destruiu a Rei Arqueira. A Rei Arqueira vai tentar pegar um pouco mais de porcentagem destruindo essas construções. E vamos ver se eu consigo pegar esses dois depósitos que faltam. Então a Rei Arqueira destruindo o depósito de Elixir. Vai. Vai conseguir. Exatamente conseguiu. E agora o outro depósito de Elixir. Só que ela vai ser destruída. Infelizmente. Mas só faltou esse depósito de Elixir e o outro de ouro. Então acho que não foi um ataque tão mal assim. Mas tudo bem então. Por que não acabou o ataque ainda? Porque eu tenho feitiço. Mas eu não vou usar mesmo. Então vou acabar por aqui mesmo o ataque. Bom, pelo menos eu consegui uma quantidade considerável de recursos. Então este foi o vídeo. No vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês como que seria o jogo se às vezes chovesse no Clash of Clans. E seria mais ou menos assim, né? Como eu mostrei pra vocês como tá sendo agora, né? Que tá chovendo. Então esses efeitos que eu coloquei foi através da edição, né? Nos vídeos. Pra dar um efeito de chuva. Então ficou mais ou menos assim. Então, galera, é isso. Então agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Que é a seguinte. O que vocês achariam se a chuva fosse adicionada no jogo? Então se às vezes chovesse de vez em quando no jogo aleatoriamente. O que vocês achariam se isso fosse adicionado no jogo? Me respondam aí nos comentários. Então, eu acharia que ficaria bem legal aí que chovesse só de vez em quando. Não sempre, porque sempre não dá, né? Mas de vez em quando, acho que ficaria bem interessante essa ideia. Só pra mudar um pouquinho o visual do jogo, né? Pra dar uma variada, né? Acho que ficaria bem interessante. Mas, não sei. Me digam o que vocês acham nos comentários. Então, pra finalizar este vídeo, eu vou fazer com que a chuva pare agora. E então, galera, é isso. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. E se inscreva no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Então, galera, é isso. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê na próxima. Falou!